Presta atenção que o boleiro chegou Melhores da FIFA vou te apresentar Mbappé fez fila e o Ney não brilhou Azar não fecha a boca, mas sabe driblar Na night uns liga O robô Cristiano foi a zica Levou a séria de mais má conquista Mané driblar até bala perdida Quem mais brilhou? Yeah, 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 yeah Quem foi melhor do ano decide, comenta aí Yeah, 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 yeah Quem leva o balão dá pra pôr em cima da TV Delete, rei, dança, gata, desarmando até a arma De Jugu ainda é novo e vai brilhar muito no Barça Van Dijk, meu irmão, brilhou lá no inglêsão Mas fica suave, passa nem um furacão O Sala brilha Foi campeão lá da Champions Liga E jogou muito com o Mané Zica E o Kini na área covardia Brilhar e campou Yeah, 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 yeah Quem foi melhor do ano decide, comenta aí Yeah, 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 yeah Quem foi melhor do ano decide quem vai vencer Messi foi Zica Mas jogou muito e foi campeão da Liga Pra variar ficou com a trilharia Será que desembata Messi ou Cristian Esses dois são monstros Yeah, 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 yeah Quem jogou mais fino pra mostrar quem vai vencer Yeah, 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 yeah Coitados do Neymar não ficam nem entre os dez Yeah, 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 yeah Será que eu esqueci algum craque me desair Yeah, 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 yeah Quem foi melhor na temporada diz quem vai vencer Que mais brilha